Música Meu nome é Luiz Roberto de Magalhães, eu sou nascido em São Paulo, tenho 42 anos. Eu sempre tive o sonho de ir para Ushuaia, eu sempre gostei de mapas também, então eu olhava no mapa Ushuaia e falei, eu quero chegar até ali. Só que eu sempre fui workaholic, então era sempre trabalho, trabalho, trabalho. E eu queria ter ido nos 30 anos, não fui, eu queria ter ido nos 35 anos, não fui. E eu falei, dos 40 não pode passar. Então eu falei, 40 anos Ushuaia, porque inicialmente eu estava indo sozinho, e eu estava muito inseguro, porque eu nunca tinha ido uma viagem tão longa, ainda mais cruzando outros países. Aí apareceu um amigo do fórum que estava indo também, que queria ir, aí juntamos, programamos de ir junto. Bom, o roteiro da viagem, que nós só tínhamos a ideia por onde íamos e por onde voltaríamos. A ideia era descermos pelo Atlântico e subirmos pelo Pacífico. Então cruzamos a fronteira do Ushuaia, e de lá seguimos sempre pela costa, até cruzarmos o canal do Estreito de Magalhães. E aí veio a Terra do Fogo, que todo mundo, uau, tem rípio, é impossível, só os desbravadores, os mais fortes. E estava eu lá cruzando o rípio, que não é nada de outro mundo, assim. É ter um pouco de segurança, no começo você fica inseguro, mas depois que você entra, o rípio, para você é só uma estrada que deve ir com baixa velocidade. Ficamos duas noites no Ushuaia e começamos a volta via Pacífico, a ideia, né? E só que nós queríamos cruzar o outro lado da ilha da Terra do Fogo, que é para a fronteira direto para o Chile, só que não tínhamos, só que não tinha uma ponte, tem um rio que faz a fronteira da Argentina e Chile dentro da Terra do Fogo ainda. E aí fomos cruzar o rio, primeiro foi o Luiz, e aí a minha vez eu falei, poxa, agora vamos lá, iniciante, deixa eu brincar de cruzar o rio, né? E a hora que eu fui, a minha moto começou a tombar, e o guarda tentou me ajudar aqui, mas não teve jeito, a moto mergulhou no rio com tudo. Aí conseguimos empurrar ela para fora da água, nem para a margem, era para fora da água. E ok, faz pegar, acende o painel, mas não funciona a moto. E aí o Luiz foi de moto até a imigração, vieram duas picapes para nos ajudar, e as duas picapes encalharam. Primeiro veio uma para tentar me puxar dali, ela encalhou, aí veio a segunda para tentar desencalhar a primeira picape, e encalhou também. Aí fomos eu, o Luiz lá, a gente com uma pá, madeira, conseguimos tirar as picapes de lá, e colocamos a minha moto em cima de uma delas, e levamos até a imigração deles, né? Aí chegamos na imigração, descarreguei a moto e ela estava realmente ensopada, comecei a abrir, saía a água de todo o fusível que tinha. Aí dormimos lá na imigração com a foto do presidente Pinheiro olhando para a gente, e acordamos cedo, no dia seguinte tinha um rapaz fazendo manutenção de um gerador eólico, aí ele veio oferecer o café, pão, comemos ali, porque nós não tínhamos nada, tinha barrinha de cereal, e um pacote de linguiças, né? E que estávamos guardando para uma emergência, parte do planejamento. E chegando, e aí nesse momento chegou a picape dos policiais com o pneu furado, eles tinham ido buscar mais lenha, aí fomos eu e o Luiz lá, tiramos o pneu, arrumamos o pneu, aí viramos amigos, aí eles foram super simpáticos, aí não, vamos almoçar, tal. Aí as esposas foram cozinhar guanaco para a gente, a noite, toda noite, eles tinham que desligar o gerador às 10 da noite, na primeira noite nós ficamos até as 2 da manhã conversando e bebendo, todo mundo lá junto, então foi um pessoal muito simpático, assim, foi uma experiência muito bacana. E aí no dia seguinte eu peguei a moto do Luiz e fui andar para um outro posto da polícia onde tinha comunicação. E aí liguei para a seguradora, tal, estava tudo muito complicado. O cara falou, não, não, pode deixar, vai vir uma picape do meio ambiente, que é maior, e eles te levam para Porvenir, que são 250 quilômetros, e de lá você pega a balsa e já está no continente, tem concessionária e amarra. E ok, então foram muitos simpáticos, aí chegaram os dois, os policiais, o Patrício e o Russo, e não, nós vamos sim, só que a gente vai passar em um lago antes, que nós temos que colher espécies botânicas, tal, é o nosso papel. E aí nós fomos acompanhando, vamos lá, e foi ótimo, assim, se não tivesse acontecido isso nós jamais teríamos ido naquele outro lago, que é justamente um pier que faz a divisa da Argentina e do Chile, então é muito bem cuidado pelo pessoal do Chile, e foi incrível ali. E aí ele falou, ah, não vamos levar para Porvenir não, para a concessionária. Tem um colega meu aqui, ele é mecânico de trator, eu tenho certeza que ele vai fazer essa moto funcionar. Aí eu só pensando, meu Deus, a minha moto no meio, a 250 quilômetros de uma cidade, vai um mecânico de trator mexer, aí nós chegamos lá, veio todo feliz, tirou a moto, tal, aí viu, ele desmontou a moto inteira, inteira, assim, ele desmontava com um sorriso daqui até aqui, incrível, uma pré-disposição, uma boa vontade, incrível. E desmontava, montava, não ligava, mas ia melhorando. E até que numa dessas ele tirou, tirou as velas, secou no secador, lixou tudo, o filtro de ar, ele desmontou a moto inteira, né, e no final ligou, ele deu um sorrisão, assim, sabe, de uau, né, e aí depois que saímos daí, a gente estava subindo, ia ter uma outra, um outro trecho de rípio, e ok, meu amigo sempre muito pra frente, ele colocava o som dele, ouvindo, ia cantando, e eu no meu ritmo, que a moto tem que ser isso, cada um tem que ir no seu ritmo também, né, e aí veio uma SUV preta, passando assim, espirrou uma pedra, e eu só vi ele jogando a pedra, assim, passou do pneu, eu vi a pedra vindo na minha direção, eu só pensei no meu calcanhar, eu falei, putz, né, eu falei, se pegar no meu pé, aí bateu na moto, eu falei, ainda bem que não foi no pé, aí quando eu olho, o óleo jorrando, assim, né, ele arrebentou a tampa do motor, fez um buraco na tampa do motor, e o óleo jorrando ali, aí eu parei a moto, gritei pro meu amigo, buzinei, eu vi ele fazendo a curva ainda, assim, e ele foi embora, aí eu fiquei ali, nessa estrada não passava ninguém, demorou uma hora, mais ou menos, passou a primeira pessoa, eu falei, olha, carro cheio, eu falei, se tiver um amigo meu com uma moto igual, azul, avisa que eu tô parado, porque quebrou a moto, né, e aí foi embora, aí depois, mais uma hora, mais ou menos, passou um segundo carro, e uma família argentina, que tava dando a volta na América do Sul, também, aí, nesse trecho, nós estávamos na Argentina, e aí ele parou, não, vamos arrumar, eu falei, ah não, eu só preciso ir até a cidade, e lá eu arrumo um guincho, aqui não tem como ela andar, aí eu entrei no carro, mas você vai deixar suas bagagens aí? eu falei, vou, ninguém vai roubar aqui, não passa ninguém, né, peguei uma bolsa com documentos, tal, capacete, não, 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 aí ele desceu do carro, tirou toda a bagagem dele e tal, colocou o filho e a esposa no banco de trás, carregando alguma bolsa, colocou minha bagagem pra dentro do carro, e fomos, né, e aí nós estávamos indo, encontramos um pneu, desse meu amigo Luiz Henrique, ele tinha comprado, caiu o pneu, aí, não, vamos levar o pneu, colocou o pneu no colo do filho dele, então foi muito engraçado, uma família argentina, que assim, eu tenho muito a agradecer também, porque eles me levaram depois até o Calafate, onde eu fui conseguir um guincho e um mecânico pra arrumar a moto, o cara que arrumou minha moto, ele fez uma solda perfeita, porque a ideia era comprar a tampa, mas ia demorar muito, o que era importado, e Sedex e tal, e ele fez uma solda pra mim, que está até hoje na moto, um ano e pouco aí, e ele até pintou da cor do motor pra ficar igual, e ele não quis cobrar nada de novo, ele falou, não, vou cobrar só o óleo que eu gastei, mas não vou cobrar nada por isso, eu falei, não, tem que ser remunerado, né. Bom, e depois do acidente da pedra, a gente chegamos em o Calafate, e aí conhecemos um grupo de uruguaiana lá, um grupo de sete amigos, que estavam realizando o desejo de ir pro Ushuaia, e um deles não tinha uma perna, ele perdeu uma perna num acidente de moto, e aí os amigos se juntaram, ele comprou uma anel pra experimentar, e foram sete amigos até o Ushuaia. E chegar de moto no Ushuaia, pra mim foi incrível, e eu tenho certeza que de moto é muito mais incrível do que qualquer outro meio de veículo, qualquer outro meio de transporte, carro ou avião, de carro você vê a paisagem, e de moto você faz parte dela, na moto, diferente de ter uma porta e uma janela de carro, você está aberto pro mundo, né, e o mundo chega pra você também. Um pouco antes de chegar, nós cruzamos com uma moto muito velha, era uma BMW muito velha, e um maluco com oclinhos viajando, eu fui conversar com ele, um alemão, ele saiu pra dar uma volta ao mundo, ele comprou uma moto 70 e alguma coisa, uma BMW, toda estrupiada, cheia de remendo, e eu perguntei, você já andou quantos mil quilômetros? Ele falou, eu não sei, porque quebrou entre a Europa e a Mongólia, então o cara, e ele estava tentando encaixar um speedômetro de bicicleta, porque ele falou, eu tenho que chegar nos Estados Unidos, e lá é lei, eu tenho que ter alguma coisa que indique a direção, a velocidade, e ele, eu falei, é o professor Pardal mesmo, né, e aí eu vi também, que a gente fica tão preocupado, a moto, o seguro, a garantia da moto, e na verdade não precisa disso, você tem, o que você precisa é a disponibilidade pra viajar, é querer viajar, e tá aberto pra qualquer coisa que aconteça, se você tá em dúvida pra uma viagem, se tá com medo porque é longe, você tem, sei lá, você tem os dias disponíveis, você tem qualquer moto, né, com os dias livres, pegue sua moto e vai, sabe, pega um mapinha, não precisa ser nada muito sofisticado, sabe, pega o teu mapa, planeja, e vai, né, porque realmente é, viajar é uma sensação indescritível, assim, e eu tenho certeza, são esses momentos que fazem a nossa vida.